Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Skylanders Super Chargers O jogo é a nossa versão para o Nintendo U Agora o nosso último vídeo, então nós havíamos feito diversas aventuras com a nossa elfa, né? E hoje a gente vai então por uma tarefa titânica, conversando aqui com o Finn, utilizando Flynn, na verdade, né? Utilizando claramente o Donkey Kong Vamos lá, e aí mano, beleza? Como a gente sabe se essa pipoca gigante vai funcionar? E se a gente estiver enfrentando um titã enorme e, em vez de ficar gigante, a gente ficar só, sabe, cheio? Vai funcionar, Flynn, tem que funcionar Se não completarmos o núcleo de luz, não vamos ter como deter o escuridão Eu ainda digo que a gente devia pelo menos provar antes de ir, só por garantia Mas, que seja, vamos fazer do seu jeito Com medo que não funcione, né? Aquela grande pipoca Espero que funcione Eu não quero me ferrar, não Espero que o Miriam me deixe grande para lutar contra titãs E conseguir o núcleo de luz Certo, mas silêncio Os titãs não são a única coisa a se preocupar A lenda diz que os trolls nativos adoram os titãs E satisfazem todos os seus desejos terríveis Até a morte Você tem razão, isso é terrível Acha que estão mantendo o olho dos anciões na banheira ou nas cabanas? Eu não falo nada, mano Mas olha o tamanho daquele bicho, né, cara? Esses titãs são absurdos Ih, rapaz Ah, começaram a vim, né? Começaram a vim já esses trolls malditos Que troll lixo, mano É hora do Bankai Toma Essas minhas porradas Giratórias Caraca, eles têm bastante HP, hein? Sinistro Que bicho é esse, velho? Parece um cachorro com asas Uhul, milho Peraí, eu odeio milho Eu gosto de pipoca, mas eu odeio milho Isso faz sentido? Acho que não muito, né? Vamos lá Bora pegar a pipoca Não se preocupe Esse milho colossal te colocará no nível deles E te dará uma chance de lutar E aí você pode dar uma grande surra titânica Vamos voar na frente Ficar de olho, Skylander Galera, e infelizmente A partir daquele ponto aí Esse ponto aí que vocês viram de animação Deu um problema no meu programa de gravação E ele simplesmente Não salvou a voz E o Skylanders é um jogo Que ele salva automático Após você terminar o capítulo Então eu não tenho como refazer ele E comentar, galera Então, tipo, por isso Eu vou deixar esse vídeo aqui mais longo Eu ia dividir em dois Eu não vou dividir E ele vai estar sem comentários, tá? Eu peço que vocês me perdoem Realmente eu não desci atenção Eu não vi Quando aconteceu isso E quando eu fui ver Eu só fui ver agora na parte da edição Que realmente sumiu a minha voz Então eu peço desculpas aí a vocês O episódio de amanhã de Skylanders Vai estar com a minha tradicional Narração, né? Porém, infelizmente Esse aqui não deu, galera Eu peço aí que me desculpem Foi mal mesmo E eu prometo que isso aí Eu vou cuidar mais agora Pra isso não se repetir Tá bom? Fiquem aí com o vídeo então de Skylanders Se quiser deixar o seu like Deixa o seu like Se não quiser assistir E quiser assistir só o de amanhã Que vai estar comentado Não tem problema, tá, galera? Eu só vou deixar aí realmente o vídeo Pra não parecer que eu deixei um buraco na história, né? É isso aí então Curtam até o final aí o vídeo E até mais E até mais Skylanders do elemento magia são mais fortes nesta vida Os trolls estão roubando aqueles ovos raros Para alimentar aquele Sei lá o quê Posso que acabar com esses moluscos vai detê-los Terrashox 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 Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.